Olha lá o fundo passando Carnotaurus 2, aliás. Eles estão ali no meio do mato, acredito eu, até que estejam caçando alguma coisa. E eu estou aqui, ó, embaixo da água. Só esperando aquele momento que vocês sabem qual que é. Pra fazer a caçada perfeita. Acabou de passar um deino aqui do meu lado. Ele era grandinho até. E eu vou passar pro outro lado aqui, ó. Vamos deixá-lo ali. Vamos ver, será que tem alguma coisa pra esse lado? Não. Beleza? Já que não tem nenhum dinossauro aqui por enquanto, eu vou aproveitar e pegar esse peixinho aqui que está dando bobeira. Ó. Eita, é rápido. Aí, consegui. Agora a gente chega aqui e come. Bem tranquilo, até porque a gente está precisando, né, de alguns nutrientes. E é muito bom pra gente... Bom, na verdade eu ia falar pra gente continuar crescendo, só que a gente já está 100%. E pelo que parece aqui, a dieta do nosso deino é basicamente... Ah, o que você come, deino? Sim. Sim, porque ele come basicamente todo mundo. Inclusive até deino. O nosso deino gigantesco é monstro, véio. Respeita. Ah, lembrando que estamos aqui no servidor do Sass. Então caso você queira entrar aqui, está tudo aí na descrição. Ih, vai ter uma batalha aqui, ó. Pelo menos o Estego ali está botando pra correr dois deino. Agora tem um Ceratossauro indo atrás ali de um deino filhote que provavelmente... Ah, o Cerato vai pegar. Nem tem o que fazer. Eita, chegando o Altos Predadores aqui, ó. Eu só estou deitado, curtindo a vida. Acho até que eu vou, na realidade, sair daqui um pouquinho. Poderia tentar pegar alguém assim que tentar passar o rio, né? Aqueles três ali, pelo que parecem, vão até atravessar. Na verdade, eu acho que eles sabem que tem deino por aqui. Então talvez não. Ó, tipo, acabou de sair um deino lá na água. Não sei se deu pra enxergar direito. Ó, que, que, que... Nossa, o Omni, o Omni, o Omni. Ah, velho. Passou muito perto. Não consegue, né? Já temos aqui um pequeno deino. Eu até poderia devorá-lo, já que deino faz parte do nosso cardápio. Só que eu vou deixar ele. Ih, ficou olhando pra mim, ó. Ih, saiu correndo. Calma, cara. Pode ficar tranquilo. Não vou capturá-lo. Eu estou aqui apenas passeando agora, observando para ver se alguém irá tomar água, mas pelo que parece, tá bem difícil. Ó, ele tá fugindo cada vez mais. Vou nadar aqui. Ih, agora sim eu vou traumatizar ele. Olha só. Ih, saiu correndo, coitado. Fica tranquilo, jovem. Só tô de passagem. Mas olha o que temos lá na frente. Pelo que parece, são dois ceratossauros tentando devorar um deino albino. Eu vou chegar lá pra ajudar. Só que, infelizmente, eu tô ficando cansado agora. Vou ter que dar uma pausa antes. Olha, entraram dentro da água pra pegar o deino. Sorte que eles não me viram, então eu posso, sei lá, né, tentar um ataque surpresa. Vou descansar agora. Aí a gente pega, né, um pouco de fôlego e já vai pra lá. E o albino ainda tá na água ali, pelo que eu tô vendo. Acabei chegando aqui e os ceratossauros já se afastaram. O deino albino tá bem aqui, ele não me viu, porque ele tá descansando ali, tá dormindo. Só que eu vou tentar pegar, galera. Cara, já tô indo a toda velocidade. Vamos ver, será que eles foram embora mesmo? Ou apenas foram, sei lá, mais pra frente aqui? Pode ser que eles estejam mais à frente. Acabou que, infelizmente, eu não consegui encontrar aquele ceratossauros. Eu até subi aqui pra cima. O deino albino acabou vindo junto atrás de mim e ele tem um filhotinho. Tá mandando ali amizade. Na verdade, ele mandou um código. Relaxa! Não irei atacá-lo por enquanto. Ah, que bonitinho, velho. O filhotinho. Tá, vamos subindo aqui. Já vou dormir também um pouquinho. Eu acho que eu tô dando muita possibilidade pra que ele deino me atacar por trás. Mas vamos confiar. Olha só o que que tá atravessando aqui, ó. Um piteira. Ah, pessoal. Não vai dar nem graça, velho. Toma. Pô, eu preciso comer, né? Metade ali. Tem lá um estego. Tomara que ele venha pra cá. Embocamos já um filhotinho aqui de piteira. Nossa primeira caçada. E agora tá passando um suculento estegossauro. Tomara que ele vá tomar água em algum lugar bem próximo da gente. Eu já ia entrar pra baixo da água de novo. E vambora. Vou seguindo aqui o rio pra ver onde é que esse estego vai. Dois mil anos depois. Eu já estou aqui há um tempo. Infelizmente não consegui encontrar mais ninguém. Tá muito difícil. Aquele piteira foi o último. E aquele estegossauro que a gente tava procurando. Infelizmente ele acabou indo embora. E agora tem um deino aqui na minha frente. Ele tá devorando ali a carcaça. Conseguiu comer já. E eu vou devorar ele. Vai ter que ser, galera. Já que deino tá no nosso cardápio. Então, bora pra dentro. Foi. Aí, ó. Peguei. Mordi. Beleza. Mais uma mordida. Aí, ó. Ele tá tentando. Tá atacando, galera. Tá atacando. Aí, vamos dar um ataque supremo. Aí, nossa. Ele é muito forte. Aí, consegui eliminar. Nossa, velho. Vamos pegar aqui alguns nutrientes. Vamos lá. Retirando aqui, né. E já devorando. Aí, foi uma batalha até que acirrada. Eu achei que seria bem rápida. Mas não. Pronto. Tirando aqui um pouquinho de fígado. Um pouquinho de carne. Pra gente ter uma dieta balanceada. Mais um pouco. Ó. Perfeito. Pronto. Já terminei aqui de me alimentar. Perfeito. Já estamos aqui com uma dieta bem legal. Eu só vou ter que ficar atento aqui. Porque já que temos uma carcaça. Alguma coisa pode aparecer agora, né. Por causa do rastro. Do cheiro. Então, a gente vai ter que ficar ligado. E cuidar pra não ser atacado. Só vou recuperar um pouco. E já volto pra água. Ó. Já dá pra ver ali os ossinhos saindo da carcaça. Eita. Agressivo. Até agora não apareceu nada. Eu tô aqui escondidinho. Já estou completamente cheio. Tanto de água quanto de comida. A gente pode ficar só andando pra lá e pra cá. E protegendo o nosso alimento. Será que eu arrasto? Dá. Tava pensando em arrastar até aqui. Mas acho que eu não vou. Vamos deixar a carcaça aí mesmo. Acabou de aparecer mais uma vítima. Só que eu não irei atacá-lo. Porque a gente tá com carcaça ainda. Só tô passeando aqui pra ver se eu encontrava alguma coisa. E eu tô com a impressão que ele tá farejando a carcaça do Deino aqui. Será que ele vai vir comê-la? Pode ser. Ih, rapaz. Daqui a pouco ele aparece. Pelo que eu vi era um Omni. Eu até achei que era um Trodon pelo tamanho. Mas é um Omni. Vamos ver se ele vai surgir aqui. Vou assustar ele assim que ele começar a comer. Se é que ele vai vir aqui, né? Pode ser que... sei lá. Uma eternidade depois. Aquele Omni acabou indo embora. Talvez ele tenha percebido que eu estava por aqui. E agora eu vou ficar por aqui. Vou até deitar na realidade. Tão vindo aqui tomar água. Olha só. Vamos pegar, galera. Vamos pegar. Só esperar. Ó, tá chegando aqui. Toma. Aí, mordi. Aí, 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 aí. Ah, galera, não. Perdi bem na hora, velho. Já era. Aquele filhote não atravessa mais. Ah, eu acabei mudando de alvo. E isso fez com que, infelizmente, eu não conseguisse pegar nenhum deles. Ah, eu tô com muita fome, filhote. Tu vai ter que entrar pra dentro do meu bucho agora. Talvez eles atravessem ali pro filhote. Tem essa possibilidade. Ou o filhote vai dar a volta, sei lá. Eles estão bem ali, ó. E eu tô aqui. Só esperando. Bom, eu já saí daquele território lá onde tinha a nossa carcaça que já acabou. E agora eu tô me aventurando aqui em outro local. Ó, tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui. Toma. Peguei. Já era o filhote. Vamos devorar agora. Pronto. Aí, ó. Comido. Ali estão os outros dois ceratossauros que acabaram perdendo, né, o seu filhotinho golden. Se bem que nenhum dos dois é dourado, né. Eu não sei de onde veio esse filhote. Voltamos agora pra água. E pronto. Eu poderia tentar pegar um daqueles ali, ó. E, aliás, nem subiu tanto assim a nossa fome, né. O que é triste. Mas, enfim. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. A gente acabou capturando, né, o filhote. Ao qual eu tentei pegar ali os pais dele pra não ter que capturar o filhote. Mas, aí, eu acabei mudando de alvo ali no meio do ataque. E, aí, os dois atravessaram. E, aí, né. Infelizmente, eu tive que ir pra cima do filhote. Bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Lembrando que a gente tá no Sass. E lembrando também que, caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri